Oi gente, tudo bem? Tem marca nova de maquiagem na área, marca nacional. Isso mesmo, marca nacional que é assim, uma marca mais em conta e que eu quero muito testar aqui com vocês, ainda não testei, então deixei aqui pra gente ver como é que funciona os trens. Ó, é a marca Biaurora, que ganha pontinhos pelas embalagens fofas, super temáticas, tem flamingo aqui, azulzinha, realmente é uma graça, gosto quando a marca se preocupa com a embalagem. Sua marca diz que é livre de crueldades e vegana. Então, eu tô aqui com todos os lançamentos que vieram lá da Mais Vaidosa, então se você também quer conhecer a Biaurora, passa lá, a gente tem cupom de desconto, é Fashion Mimi, eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrições e aí você aproveita pra conhecer aqui o que a marca tem de produtinhos, que são até bastante coisas pra uma marca nova, sabe? Ó, começando aqui pelas bases. São cinco cores, tá? Então não é uma cartela muito grande. A base promete ser feito mate, alta cobertura, oil free, deixar a pele aveludada, fórmula de silicone hidratante. Swat das bases, a cor 1, ó, bem clarinha, depois a cor 2, já é um tom médio amarelado, 3, 4 e 5. Não é uma gama muito grande, né? Aí depois temos pó compacto, que também são cinco cores, né? Então é uma cartela que se acompanha. Aqui estão as cores do pó compacto. O 1 é bem clarinho, 2 é meio rosadinho, tá? 3, 4 e 5, que são tons bem escuros, tá? Ó, corretivo líquido, com aplicadorzinho de gloss. Deixa eu ver o que ele descreve aqui. A corretivo, efeito mate, alta cobertura, fórmula de silicone hidratante para todos os tipos de pele. Já os corretivos não tem uma cartela muito mais escura também, tá? O 1 e o 2 são rosados. Esse aqui, ó, é o nude escuro, ele é bem amareladinho, tá? E aqui seriam os dois tons mais escuros, 4 e 5. A gente também tem aqui creme corporal extremo brilho hidratante. São duas cores, uma mais clara, uma mais escura. Gente, aqui estão os hidratantes, tá? Eles têm um cheirinho gostoso e dão um brilho leve, tá vendo? Ó, aqui é o mais escuro. Tem um cheirinho muito gostoso, ó, e dá um glow, tá vendo? Agora que eu tô bronceada, que vai durar pouco, né? Tem que aproveitar. Olha, gostei, viu? Ó, deixa com aquele aspecto bonito, sabe? Sem ressecamento, bacana. Tem aqui três produtos que é base pérola iluminadora. Quero muito testar pra conhecer. Pra base iluminadora, três cores. Um, que é bem clarinha, perolada. Dois, que fica num tom bege dourado. E a terceira aqui, ó, que é bem bronze. Bem, bem lindo. Por aqui, três iluminadores compactos, tá? Ó, tem um bem clarinho e tem o desenho do Flamingo aqui, ó. Olha aí, gente. Eu acho que no rosto eles até brilham mais. Aqui tá a cor 1, a cor 2, que também é dourada. E a cor 3, que é mais brilhante ainda. Acho que essa daqui é a mais brilhante. E é bem douradona. Pra negras vai ficar bem bonito, ó. Tem um duo de sobrancelha, que eu achei, assim, bem pigmentado. Eu já passei o dedo. Ele é aquele bem macio, sabe? E parece, ó, tem, ó, o tom bem porreta. Bem pigmentado mesmo. Duas máscaras de cílios. Uma é alongadora, com esse pincel aqui. Aqui alongadora. E aqui de volume. E por fim, 5 cores de batom. Tem um vinho, um vermelho bem fechado. Um tom rosé. Um tom que parece um vermelho meio goiaba. E um nude. Que são cores bem clássicas. E parecem bem pigmentados. As cores dos batons são bem assertivas, assim. Cores que a gente usa mesmo. Eu coloquei do mais claro aqui, ó. Bem nude. Até esse escurão tom de uva aqui, ó. E eles têm boa pigmentação. Cobrem bem. Ah, e tem dois produtos aqui, ó. Tem uma canetinha delineadora. E um lápis preto, carvão ativo. Que diz ser a prova d'água. E aqui ele tem um apontadorzinho. Deixa eu passar aqui. Eles parecem ser bem pretinho. Bem pretinho. Bem, então agora chegou a hora que a gente vai pôr tudo pra jogo. Vamos dizer. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem. E depois, no final, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que ela ficou ao longo do dia. Eu acho que essa é uma maneira bem legal de testar produtinho, né? Pra dizer se dura ou não. Bem, então vamos lá. Começar pela base. Como eu falei, a cartela ainda é muito grande. Eu tô pegando a cor 2. Que cor que é essa? 2 nude médio. Não sei se é o meu tom. Ela tem uma textura bem gostosa. Hum, vamos ver. Eu acho que vai ficar um pouquinho claro. Hum, o que que eu tô reparando já de cara? Eu tô com o ventilador ligado, né? Porque tá muito calor. Ela tá secando rápido, mas ela dá uma oxidada. Já reparei aqui, já. Ela é mate, sim. Chega você espertinho aqui. Eu ainda vejo por baixo a minha pele, sabe? Não é aquela cobertura super pesada. Só que ela oxida, tá? Ela aplicou, ó, bem clarinho. E em segundos ela mudou a cor. Ó, tô aplicando bem clarinho aqui, tá vendo? E aqui ela já deu uma mudada de cor. Aqui eu ainda vejo a minha manchinha. Eu vou precisar, então, de corretivo. Mas eu quero aplicar mais um pouquinho dela pra ver se dá pra construir camada. Então, ó, vou fazer uma segunda camada aqui pra dar mais cobertura. Vamos ver se ela aceita. É uma fórmula geladinha. Até o momento eu achei ok, tá? Dá uma cobertura média. Não faz uma cobertura total. Mas gosto. O que vocês acham dessa cobertura? Hum? Me contem aí. Agora pra corretivo, que também tem o mesmo número. Bem bacana isso. Que a base é nude, médio, número 2. Vamos ver. Ó, ele é bem fluidinho. Hum, e tem a cobertura leve, tá? Não é uma cobertura muito pesada, não. Então, como ele disse que serve pra todos os tipos de pele, sim, eu acho, tá? Porque é uma fórmula que é mate, ó, bem sequinha. Mas não fica muito pesado. Então, mesmo as peles secas, elas vão conseguir usar. Eu ainda vejo a minha pele por baixo, tá? Eu tô sentindo necessidade de um pouquinho mais de correção. Não achei, assim, um corretivo super potente. Tudo seca muito rápido. Tanto a base, quanto o corretivo seca bem rapidinho. Ó, chegando aí pertinho. O que vocês acharam dessa correção? Meu nariz tá brilhando um pouco. Acho que deu aquela dignidade, né? Agora vamos pra pó. Então, eu vou usar nude médio, será? Não sei, porque eu tô um pouquinho bronzeada. Eu tô em dúvida. Deixa eu tentar aí no 3. Pera aí. Ó, cor 2 e cor 3. Geralmente, só a cor 2. Mas não sei, tô com medo de ficar escuro. Vamos testar. Tamo aqui pra testar. Então, eu vou pegar a cor 3. E vou passar assim, ó. Bem pouco. É... Não tem cheiro. Eu vou voltar com 2. E vou fazer... Opa, isso... Solta pó. E vou fazer a região aqui do olho e do centro mais claro. A pele ficou realmente bem mate, bem sequinha. E aí, eu achei que tudo ficou com a cobertura legal. Gostei assim. Nesse momento, gostei. Tô gostando desse trigo. Sabe o que eu reparei? Que eu não testei a base iluminadora. Então, eu vou fazer o seguinte. Até pra gente ver exatamente como era o pó, a base e o corretivo. Eu vou fazer essa parte aqui, certo? Depois, eu venho mostrar como é que funcionou. E aí, eu vou fazer um segundo teste usando a base iluminadora. Como não tem bronzer, eu vou usar a cor 5 do pó, o marrom médio. Pra fazer o contorninho. Vou pegar o tom mais clarinho. Sobrancelha, eu tô gostando dela um pouco mais natural. Ó, realmente, o produtinho é bem pigmentado. Então, tem que ir ao... Ó, pra mim já foi. Essa sobrancelha aqui já tá feita, tá? Bem pigmentado. Preenche rapidinho. Gostei desse dor. Vamos testar agora esse luz bronzer. Porque como não tem blush... Agora o efeito que dá. Olha aí, gente. Que tom bonito, tá vendo? A cor 1, eu acho que é muito branquinha. Então, eu vou na cor 2. Que é luz do Saara. Ó, fica bonito. Mas acho que fundiu com bronzer. Deixa eu ir com clarinho. É. Ó. O 2 também é douradinho. Então, ele fundiu muito com bronzer. Aí, um deu mais efeito. Eles são bem cintilantes. Ó, e brilham bem bonito, ó. A tampa soltou aqui do meu. Só pra dar uma profundidade, eu vou pegar o pó e vou fazer aqui o olho, ó. Só pra dar, né? Uma definiçãozinha. Lápis pra testar. Porque eu não costumo usar lápis preto, tá? Eu só vou passar na linha d'água. Igual a gente fazia antes. Eu não vou sujar. Em anos 90, que a gente passava o lápis só assim. Porque eu não quero uma make muito pesada, ó. Dá uma diminuidinha no olho, lápis preto, né? Mas a gente ama. Eu quero fazer um delineado, gatinho. Vamos testar, né? Essa caneta. Ela fala que é longa duração. Cara, vão ativo. Então, promete ser bem pretinha, né? Vamos... Delineado, você sabe. É fé no pai, né? Porque... Pra dar errado. Mas vamos... Você sabe que o delineado tem que estar concentrado. Então, não dá pra ficar falando, não. Mas nesse primeiro momento, a caneta é bem pretinha. Solta bastante produto. Tá sendo fácil de trabalhar, tá? Gente, olha aí, ó. Deu certo? Canetinha bem pretinha. Bem fácil de trabalhar. Tá? Desliza com facilidade. Preenche também com facilidade, tá? Agora, vamos testar as máscaras. Adoro testar máscara. E eu vou usar as duas ao mesmo tempo, tá? Primeiro, desse lado aqui, eu vou passar a alongadora. Ela fala se é a prova d'água? Não, não fala. Espero que ao longo do dia, elas não fiquem borrando, né? Porque não fala que é a prova d'água. Eu gosto de máscara, prova d'água. Agora, vamos de batom. Quero o pink. Esse daqui, como é que chama? Pink Flamingo. É a cor número um. Ele tá secando ainda, mas achei a cor maravilhosa. As outras cores também são bem bonitas. É, tá secando ainda, né? Então ele fica bem sequinho. Vamos lá. Assim, de primeira impressão, nesse momento, eu gostei da aplicação deles, tá? A base, ela oxida. Eu acho que é o único ponto, assim, que, né? Na aplicação eu já anotei. Mas o resto desenvolve muito bem. É uma linha que eu considero baratinha, que custa aí mais ou menos 30, 40 reais. Não é tão baratinha, tipo de 10 reais. Mas é uma linha mais em conta, que é bem legal, assim, os produtos. A embalagem é atrativa. A pigmentação deles são muito boas, né? E eu gostei do resultado. Quero saber a sua opinião. Você gostou do resultado? Você gostou da pele? Qual foi o produtinho aí que mais te chamou a atenção? Já fiquei testando toda essa maquiagem aqui pra ver como ela se comportava. É, primeira coisa que eu vou falar. Ah, a cabeleira teve que lavar o cabelo, certo? E tirou um pouco de base aqui. Mas o que que eu notei? A base não escorreu aquele líquido branco, sabe? Quando a base sai com facilidade na água. Então, resistiu até que super bem. Eu, ó, dá pra perceber que saiu aqui, mas foi porque tirou água. O restante tá intacto aqui. Eu me maquiei, era 8 horas da manhã e agora é 4 horas da tarde. Então, é um bom período pra gente ver como ficou, né? A sobrancelha tá intacta, então, realmente o duo é muito bom. A base também permaneceu intacta. Hoje tá bem calor, mas ela deixou a pele tão bonita. Eu cheguei no salão, as meninas elogiaram, porque a pele realmente tava bem bonita. É, na minha região que é normal, a base tá bacana. Agora, o nariz, que é a região mais oleosa que eu tenho, tá brilhando muito. Isso que eu tive que retocar pó. Olha aí, mais de pertinho, tá vendo? Então, se você tem aquela pele que brota oleosidade, não é o meu caso muito, mas o meu nariz brota. É, então, provavelmente você vai ficar bem oleosa, tá? A base fica no lugar, fica, mas, ó, fica bem brilhante. Contorno e iluminador completamente intactos, olha, do jeito que eu passei. O batom eu comi, mas a borda, ó, ficou, é bem pigmentado e confortável. Agora, aqui o olho, ó, a canetinha que eu usei, ela só saiu um pouquinho aqui no rabinho. O restante tá bem intacto, sabe? E ela continua bem pretinha. A máscara de cílios deixou os cílios durinhos e bem bonitos. E não borrou. Voltei com a pele limpinha já, me banhei. E agora eu vou testar como é essa base pérola iluminadora. Eu gosto muito desse tipo de produto que é iluminador. Já falei pra vocês que eu tô usando bastante. Então, eu vou testar. Eu peguei a cor Beige Cristal, número 2. Vamos ver, vou colocar aqui. Eu gosto de espalhar com o pincel Dual Fiber. É bem o que eu imaginava mesmo. É tipo o strobe que eu uso da MAC. Ele dá essa luminosidade na pele, vocês estão vendo? Eu gosto de produto assim porque a pele fica bonita. Por exemplo, eu tô usando agora a cor mais clara. Eu vou passar Nude Cristal. Porque, por exemplo, eu posso usar a pele assim. Iluminada, naturalmente iluminada. Ou eu posso passar a base agora por cima. E a base vai ficar com um acabamento lindo, lindo, lindo. Um acabamento mais iluminado. Então, no verão, ó, fica bonito. Pra quem quer uma coisa natural, tá vendo? Peguei aqui, então, um corretivo Nude 3. Eu tô com uma olheira um pouco mais profunda. Então, eu peguei um corretivo um pouco mais escuro. E aí, eu vou fazer uma pele um pouco mais natural. Então, eu só tô colocando o corretivo aqui. Na manchinha e na olheira mesmo. Vem, ó, com um pincel. Só pra selar mesmo esse corretivo, né? Porque aí tá calor. Novo contorno. Sardinha tá tudo à mostra aqui. Mancha só tá levemente disfarçada, tá? Vou vir com o iluminador. Eu espero que vocês estejam vendo o gol lindo que está essa pele. Vou voltar com um duozinho de sobrancelha só pra dar uma ajeitadinha. E essa máscara de cílios. Eu preciso falar uma coisa sobre a máscara. Na hora do banho, eu nem passei demaquilante. Eu fui fazendo assim e ela vai saindo os pedacinhos. Ah, gente, já gamei nessa máscara. Fica bem preto os cílios. Bem encorpadinho. Ela deixa uma textura bem pesadinha neles. Eu gosto bastante. Então vamos com o nudezinho. Esse daqui é o 4 Areia do Mar. Sinceramente, eu tô apaixonada. Gostei demais esse produto já aqui. Essa aqui, ó, é a cor mais escura. Péles mais escuras vão se favorecer. Então, ó, essa aqui é a etapa com a base, é, pérola iluminadora, que dá essa dignidade, esse glow, mas o forte dela não é cobertura, tá? É vício. Você pode usar ela sozinha ou uma base por cima. Eu sou fã desse jeito. Pele levemente corrigida e muito brilhante.